Acima de tudo dar continuidade ao que temos feito, dar continuidade à construção da equipa, à construção de uma mentalidade diferente que quisemos pôr e que está a ser bem aceita. Acima de tudo isso, continuar a dar continuidade no nosso trabalho, naquilo que é a nossa equipa, sabendo que vamos afrontar um Benfica fortíssimo, uma equipa praticamente que ganhou a Elf League, os jogadores de muita qualidade, portanto temos que estar muito bem preparados para aquilo que aí vem. O meu foco é nesta construção da nossa, da continuidade da construção da nossa identidade, da nossa equipe e que temos que estar a um nível altíssimo, um nível altíssimo para conseguir dar resposta frente a este Benfica bem. Alguns jogos podem-se ganhar com menos organização, mas nenhum jogo se vai ganhar sem entrega, sem luta, sem crença, sem vontade, nenhum deles. E aí pode ser muito organizado. Se não tiveres isso, não vamos ganhar nenhum jogo. E temos que aliar as duas coisas. E temos capacidade de fazer as duas coisas. Sabendo que vamos jogar numa casa que não é nossa, que o que eu mais queria e o que eu mais desejava era de meter aqui o nosso público, na nossa casa, não vai ser possível. É mais uma situação que temos que enfrentar, que temos que enfrentar, que temos que dar a cara e fazer dela uma força. Fazer mais uma vez de uma fraqueza uma força para estarmos novamente inteiros, com garra, com crença, com muita união, numa casa que não é nossa, mas vai ter que ser nossa para conseguirmos lutar pelos três pontos. Desde o dia da minha chegada, o primeiro dia que precisamos de toda a gente, quem puder estar presente, quem puder puxar por nós, como tem sido nestes dois jogos, mesmo tinham algumas pessoas na Madeira, o apoio que temos sentido de fora, o apoio que sentimos no jogo contra o Porto, absolutamente essencial. Absolutamente essencial para que, no meio destas dificuldades todas que estamos a enfrentar, todas, que possamos ter gente ao nosso lado a lutar, porque vai ser necessário. Obrigado.